Glória a Deus! Aleluia! Pode ser uma ilágua? Aê! Pode ser uma ilágua? Aê! Tenta nos esconder, mas vamos esconder, mas vamos esconder lá dentro. Vamos adorar o seu rapidinho? Glória a Deus! Aleluia! Na dor, na dor Aleluia! Eu quero esconder a dor Assim que eu sinto a dor E quem poderá A palavra pode De um coragem E quem poderá Amém. 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 Amém.